Fala galera do YouTube! E aí, como foi o dia hoje? Dia difícil, né? Mas hoje tem uma boa notícia. O dia foi difícil, mas é sexta-feira. A sexta-feira de dia é apavorante. Difícil. Mas quando chega a noite, aí é hora de relaxar. É hora de exterminar. Riscar, ó. Esquece tudo que você passou durante o dia, ó. Agora é só alegria. Sexta-feira à noite é só alegria. Porque sexta-feira de dia é difícil. Muito difícil. Risca seu dia e esquece dele. Viva a noite agora!